Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Boa noite, início de semana e o Esporte Mais está na área aqui na tela da TV Mais ABC. Para falar, é claro, muito do que rolou aí nesse final de semana, ó. E você pode participar ao vivo aqui com a gente e concorrer a essa bola oficial da Adidas, que você vê aí na sua telinha, é um oferecimento da loja Gold Flaca. E será sorteado no final do mês, aqui nessa próxima sexta-feira já, hein Roberto? Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite a você que nos assiste. Já é na próxima sexta-feira, mas dá tempo para você aí de casa participar com a gente. Responde a pergunta de hoje, por exemplo, o São Paulo está chorando com razão, foi prejudicado pela arbitragem? Ou está choradeira à toa, sem sentido, o Corinthians empatou na raça mesmo? Responda através do e-mail esporte mais arroba tvmaisabc.com.br. É, isso mesmo. Participe ao vivo aqui com a gente. A pergunta de hoje é sobre a polêmica do Clássico Majestoso, que está dando o que falar, hein Roberto? Pois é, o Carilli de um lado satisfeito com o empate, que arrancou, o Dorival criticando a arbitragem. Na hora do Clássico a gente vai falar muito disso, tem muita polêmica sobre esse jogo. É, mas antes disso, vamos aos nossos destaques da noite. Esporte Clube São Bernardo tropece em casa, mas segue vivo na luta pelo título. Água Santa perde no distrital do Inamar pela Copa Paulista. Após garantir vitória do Santos, Bruno Henrique desabafa e se compara a Zidane. Após uma vitória do Palmeiras, Tietê apoia a matemática de Cuca. Dorival Júnior culpa a arbitragem por teu peço do São Paulo. E Carilli comemora o empate no Murumbi. Estas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, tem muita notícia hoje aqui no nosso programa. E claro, começamos sempre aqui pelo ABC, pela nossa região, porque o Esporte Clube São Bernardo Cachorrão teve o primeiro jogo aí, né, da final dessa segunda divisão do Paulistão no Baetão no sábado e ficou no empate um a um. Com o apoio da torcida no Baetão, o Esporte Clube São Bernardo disputou o primeiro jogo da final da segunda divisão. O Cachorrão jogou melhor e abriu o placar com o João Melo. Mas já no final da partida, Léo Costa deixou tudo igual. A segunda partida acontece no próximo sábado em Guaratinguetá e o Mantiqueira joga por um empate para ficar com a taça da segunda divisão. O jogo se mostrou com pouca chance de gol. Eita, Lucas Gomes faz bela finta ali para cima do marcador do Mantiqueira. Rapaz, essa bola vinha nele. Eu achei que não tinha nenhuma opção de passe. Quando o cara é diferenciado, bela bola do tamanho. Chegou no Rômulo. Na canhautinha, jogou para dentro da área, Eric Mamet tocou para trás e o gol! Gol! Esse canteio do Mantiqueira e o gol! Gol! Aí, você viu os gols, então, dessa partida aí. Primeiro jogo da final da Bezinha, segunda divisão do Paulista. Os dois times que já estão, né, classificados aí para o ano que vem disputarem a série A3. Já subiram, mas fazem essa importante final, é claro, para o currículo das duas equipes. Então, o cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo, acabou dando bobeira, viu? Deixou aí o Mantiqueira empatar nos últimos minutos do segundo tempo, Roberto. Pois é, Letícia. Eu estive lá, acompanhei com o Mineirinho, o Edésio, que é o diretor do clube. Uma pena. Essa jogada que a gente viu, essa construção que acabou no gol do Léo, o São Bernardo fez pelo menos uma 5. Só que na hora da finalização, na hora de concluir, na hora de matar o jogo, pecou. Dominou o jogo a partida inteirinho. O Mantiqueira teve pouca chance no final do jogo, empatou. E agora o Mantiqueira joga em casa por um empate, mas dá para vencer lá, viu? Não dá para desanimar, não, que dá para vencer. É, o Mantiqueira, que devido aí, né, a melhor campanha no campeonato, ficou aí com essa vantagem de jogar por dois empates nessa final. Agora precisa de um empate em casa para erguer o caneco, né, ganhar o troféu então, como de campeão. Mas não é impossível realmente, Roberto. Eu acho que o cachorrão vai buscar aí esse resultado. E quem sabe não consegue uma vitória lá em Guaratinguetá no próximo sábado. Eu tenho certeza que vai conseguir, se jogar igual praticou sábado, Letícia, um futebol que dá gosto de ver, um futebol digno de primeira divisão no Paulistão. O trabalho do Ricardo está excelente. Você vê a bola não queima no pé dos jogadores. Mantiqueira defendendo praticamente 90 minutos, achou um gol no final da partida. Agora, lá vai ser a mesma coisa, né, defesa contra-ataque. O São Bernardo tem um time rápido, dá para vencer, dá para conquistar esse título, sim. E nós, é claro, estaremos na torcida pelo cachorrão para que venha mais um título aqui para a região do ABC, né. O cachorrão que é a equipe mais tradicional aqui do ABC. A gente já falou isso, faz 90 anos aí no ano que vem, né, em fevereiro de 2018. E que realmente toda a equipe aí, a diretoria do cachorrão, né, o Didio, o próprio Mineiro que ajuda muito aí, o Breno, o pessoal, principalmente o técnico Ricardo, né, que está fazendo um excelente trabalho, merecem, né, já mereceram o acesso, mas a gente ainda torce por esse título porque são trabalhadores, né, Roberto? Estão fazendo um belíssimo trabalho no cachorrão. E assim, se o título não vier, pode acontecer, o Mantiqueira joga em casa, joga por um empate. Se o título não vier, o principal objetivo foi conquistado, que é subir para a Série A3, o clube está se reestruturando, uma diretoria profissional, jogadores já estão contratando jogadores para o ano que vem, que o ano que vem, para quem não sabe, jogadores de maior de 23 anos podem disputar a Série A3. Então, a reestruturação do time está muito legal. Se não vier o título, essa vaga veio muito bem e o ano que vem vai fazer bonito. É, com certeza já tem que começar a pensar em 2018, a Série A3, aí o Esporte Clube São Bernardo. E falando ainda de região do ABC, do nosso futebol aqui de São Caetano, São Bernardo, Santo André, enfim, a gente tem em Diadema também, né, o Agua Santa e o São Caetano, que estão disputando aí a Copa Paulista e fizeram seus primeiros jogos pela segunda fase da competição. Começou a segunda fase da Copa Paulista. Pelo grupo 5, o Agua Santa jogou em casa e perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária de Araraquara. Já pelo grupo 6, o São Caetano empatou em 1 a 1 contra o Santos na Vila Belmiro. O gol do azulão foi marcado pelo zagueiro Sandoval. É, começou a segunda fase da Copa Paulista e infelizmente sem vitória para os times aqui da região, né, nessa primeira rodada. Então, o Agua Santa perdeu em casa aí no Inamar para a Ferroviária, né, equipe que a gente sabe que é de qualidade, que disputa já a especial aí do Paulistão. 2 a 0 para a Ferroviária e o São Caetano foi até a Vila Belmiro e ficou no 1 a 1 contra o Santos. É, Letícia, esse jogo da Ferroviária, inclusive eu estava vendo agora os melhores momentos, o placar não condiz o que foi o jogo. A Agua Santa teve grandes chances, mas não definiu, não matou o jogo. Perdeu em casa, agora vai ter que vencer a Inter de Limeira fora de casa para tentar uma reação. É claro que é apenas o começo da segunda fase, ainda tem muito jogo pela frente, são seis jogos, avançam, são três grupos, avançam oito times, então dá para chegar, dá para buscar essa vaga. Agora, o São Caetano, por jogar fora de casa, contra o Santos, que vem numa crescente bem legal, conseguiu esse empate, foi um bom resultado. Não venceu, mas é um bom resultado. E para o time do Agua Santa, faltou, foi finalização então, Roberto? Faltou, e assim, agora o São Caetano joga em casa contra o Mirassol, se vencer já soma quatro pontos, já está mais tranquila. O São Caetano, para mim, é o favorito a vencer essa disputa, pelo que fez na primeira fase, pelo que vem jogando, pelo que vem a diretoria, pelo ataque que tem. A gente recebeu alguns jogadores aqui, um melhor que o outro. É verdade, realmente fez um excelente trabalho também a diretoria de São Caetano, principalmente quando decidiu manter o time aí, que foi campeão da Série A2 do Paulistão. E a gente, claro, fica informando vocês, telespectadores, sobre os times da região aqui nessa Copa Paulista. E agora, falando aqui em região, é claro, a gente sempre fala da melhor pizzeria de São Bernardo do Campo, com o nosso querido amigo Fleury. Boa noite, Roberto, boa noite, Letícia. Estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse lugar maravilhoso, com mais de 33 anos de existência, que é a Pizzeria Veneza. E é claro, sempre com uma novidade para você. E agora, qual que é a novidade, seu Fleury? A novidade, antes de mais nada, um abraço para o Roberto e para a Letícia. A novidade é um tortelo de calabresa, uma especialidade italiana, uma entradinha deliciosa. Vejam nas imagens. Maravilha. E ó, pizza balão a todo vapor, de domingo a quinta. De domingo a quinta, agora estamos fazendo a pizza balão. E além dessa pizza balão, 30% em todas as pizzas, falando que nos viu aqui na TV Mais. Então vem correndo para cá, levanta daí agora e vem aproveitar. Fala aqui na TV Mais e vai adquirir esse descontão. Qual o endereço? O endereço é Rua Miragaia, número 6, Vira Paulo e Céia, São Bernardo. O telefone é 4178-9408. Quer passar uma noite gostosa aí? Vem para a Pizzeria Veneza, porque sem dúvidas você vai adorar. Venha. Pizzeria Veneza, sempre recheada de novidades aí, né? Pizza balão, é tudo que tem de bom, tem na Pizzeria Veneza, Roberto. Essa aí bate um bolão, essa aí não erra gol. Pizzeria Veneza é a melhor que tem, indiscutível, viu, Letícia? Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas não sai daí não, porque bate-vup-te, já já a gente está de volta. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros, a largada será às 8 horas da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 2300. Você não pode ficar de fora dessa, participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque, mais uma oportunidade de se divertir em família. De volta com o Esporte Mais e, nesse final de semana, também tivemos a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muita polêmica no Clássico Majestoso. O Santos também conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense e que foi muito importante, principalmente, para o Bruno Henrique, né? A bola rolou no sábado pelo Brasileirão e o Santos venceu o Atlético do Paraná na Vila Belmiro. Bruno Henrique marcou o gol da vitória e desabafou após a partida. Fico triste, sabe? Aconteceu, acontece com todo mundo. Final de Copa do Mundo, o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi lá na final de Copa do Mundo. Ele é ser humano igual eu. Eu errei, errei. Fui muito criticado. Só eu sei o que eu passei durante essa semana. E, graças a Deus, como eu falei, você tem que digerir, você tem que dar resposta. Eu não posso parar. Foi o que eu fiz. Mas procurei, me pedi desculpas a todos. Especialmente ao jogador do Barcelona. Porque o que aconteceu aqui dentro, como eu fico aqui em campo. Saiu lá pra fora, a gente somos amigos, companheiros de profissão. Mas, graças a Deus, hoje eu fui honrado, coroado. Fiquei a fazer do gol e ajudar da equipe a sair com a vitória. E um show de uniformes diferentes nessa partida aí, né, Roberto? Pra não dizer ridículo, né? Porque isso aí que o Santos fez, pô, não tem nada a ver. Cada uniforme bonito que o Santos já teve na época do Pelé, uniformes tradicionais, vem com um negócio desse aí. Eu não gosto. Camuflado, cinza e preto aí, é diferente. Não gosto não, mas o que eu gosto é de gol. E o gol do Bruno Henrique é muito importante, principalmente pra ele, depois daquela palhaçada que ele fez, né? Aquela cusparada. Pra mim é pior do que o lance do Gabriel, que a gente vai falar daqui a pouco. Que atingiu diretamente um companheiro de profissão. Mas, se tratando de gol, o Santos agora na vice-colocação da tabela. Muito importante, devagarinho vai chegando a seus objetivos. Acho que não vai chegar a liderança, não vai alcançar o Corinthians, mas não pode existir, né, Letícia? O Santos tem que batalhar esse restante de campeonato. É, verdade. Tem que acreditar sempre no título, principalmente agora que não tem mais a Copa Libertadores da América. Mas, olha aí, viu? O Zidane é ser humano igual o Bruno Henrique. Tá vendo? Depois dessa, eu vou até chamar o Hotel Palm Leaf, viu? Muito bem, pessoal, aí do Esporte Mais, você tá vendo a imagem do Palm Leaf Hotels. Aqui é Premium, categoria top aqui em São Bernardo. Na saída do quilômetro 18, aqui na Vinheta, pertinho de casa. Tá aqui o Marcelo e o Diego. Falar com o Diego primeiro, eu posso me hospedar aqui, mas posso trazer um evento aqui pra cá também. Exatamente, casamentos são maravilhosos aqui. Festas corporativas, gente, a gente já vira um casamento aqui top. Olha, o lugar aqui fica maravilhoso. E pra quem quer se hospedar, descansar, pra quem tem uma reunião de negócios, também pode. Também pode, com certeza. Vocês têm três categorias de e-suites. Exatamente, standard, luxo e superior. Quer dar uma olhadinha? Entra no site ou vem fazer uma visita. Pra você se alimentar, tem o Festival Gastronômico. O Marcelo, tá rolando sopas e tá rolando massas. Explica. Isso mesmo. Todas as segundas e quartas-feiras, Festival de Sopas e Caldos. E todas as terças e quintas-feiras, Festival de Massas. É por pessoa e paga e come à vontade. Exatamente. É self-service. 9,90. Só isso? Só isso? Pra comer à vontade. À vontade. Então, faça a sua reserva. E pra quem quiser, no evento, conversa com o Diego e a sua equipe. Tá? E fica a dica pro pessoal que tá assistindo o Esporte Mais. Palm Leaf Hotels. Premium. Esse é top. E é perto da sua casa. Olha, eu vou confessar que essa massa com aquele queijinho ali, deu água na boca agora, Roberto. Ah, é muito bom, Letícia. Toda terça e quinta. E o legal é que você monta o seu próprio prato. Se você quiser um molho diferente, uma carne diferente, vale muito a pena conferir. E vale a pena conferir também, né? Toda a polêmica que aconteceu aí no Clássico Majestoso. Eu vou falar do assunto agora. Lembrando que você pode participar com a gente e dar a sua opinião também através do e-mail esporte mais arroba tv mais abc ponto com ponto br. A gente quer saber se, na sua opinião, o São Paulo está chorando com razão ou sem razão, né? Porque muitos dos jogadores reclamaram aí dos lances de arbitragem que aconteceram durante esse Clássico no domingo. O Clássico Majestoso foi eletrizante dentro e fora do campo. O ônibus do Timão foi recebido com pedradas no Morumbi e o volante Gabriel provocou a torcida do São Paulo. Mas teve futebol também. O jogo terminou empatado em um a um com reclamação de arbitragem por parte dos jogadores do Tricolor. Petros do Petros para o Cuiva, devolveu no Petros, tentando o passe para o cruzamento. Gol! Gol! Lindo a finta, tocou por dentro o Romero, dominou a batida, espama o goleiro! Chega ali o Sidão, bola sobrou para o Clássico, ele bateu! Gol! É, dois golaços, um eu não sei se realmente, vou ser sincera viu Petros, você está falando demais, mas eu realmente não sei se você quis chutar para o gol, hein? Você falou que sim, tudo bem, vou acreditar na sua palavra, mas eu fiquei capuga atrás da orelha, tá? Agora, o gol do Corinthians também, que os São Paulinos estão reclamando aí, de falta do Rodriguinho, foi nada, gente! Jogadaça do Rodriguinho aí, agora vocês querem reclamar de falta, foi nada! Jogadaça do Rodriguinho sobrou para o Clayson, que chutou, empatou a partida, agora realmente no lance do Prato, Roberto! Eu acho que o Prato, ele foi malandro, ele viu o Cássio vindo, ficou parado ali, deu aquela dura, né, que a gente chama até no basquete, no corta-luz e tal. Agora, como árbitro, talvez eu não teria marcado essa falta, não. Assim, no lance do gol do Corinthians, também concordo com você, gol legal. O gol do Prato, para mim também foi gol legal, vacilo da arbitragem. Só que não foi o lance prepoderante que culminou no empate do jogo. Para mim, o Dorival está reclamando erroneamente, porque a culpa é dele. O São Paulo estava muito bem, tirou o Coeva, colocou o volante para tentar segurar, e aí o Carilli, esperto, precisando pontuar, foi para cima, colocou o Clayson, foi corajoso e empatou a partida. Então, o empate é culpa do Dorival, não tem que reclamar da arbitragem não, culpa dele. Concordo, Roberto, você chegou no ponto onde eu queria chegar. Para mim, o culpado pelo empate do São Paulo, que vinha jogando realmente melhor que o Corinthians no Morumbi, foi o Dorival Júnior quando fez as alterações, tirou meia para colocar volante, quando colocou o Juscelê, chamou o Corinthians mais ainda para cima, sem falar que tirou jogadores também que estavam muito bem segurando a bola no meio de campo, o Marcos Guilherme. Enfim, eu acho que o Dorival não foi feliz nas alterações. Pois é, o São Paulo no primeiro tempo estava parecendo eu contra você na sinuca, uma moleza daquelas assim que tem face, sabe? Falando em sinuca, eu já vou logo chamar o Bola Sete para você não ficar se gabando aqui, não. Salve, salve galera do programa Esporte Mais, estamos aqui no Bola Sete, o Snooker Bar, mais uma vez, nesse lugar maravilhoso. Afinal, são 35 anos de tradição, aqui você tem mesas oficiais e profissionais. Quantas mesas nós temos aqui, Jorge? Nós temos 13 mesas ao todo. Legal, legal para você trazer os amigos, comemorar o aniversário. E hoje nós estamos mostrando um diferencial, as porções e os lanches que são servidos aqui. Bom, esse é um exemplo, né? Esse hambúrguer aqui é um hambúrguer artesanal feito aqui na casa, né Jorge? Exatamente, isso aí é um exemplo de um cheeseburger e o hambúrguer é feito aqui em um tempero especial. Legal. As melhores cervejas, essa porção é o que que é? Isso aí é frango com queijo prato, é um jeito especial de preparar, fica crocante, uma delícia. Hum, delícia. Aqui você traz os amigos, comemora o seu aniversário, tem uma área de fumodoro lá atrás, no espaço diferenciado, venha, reserve as suas mesas que é um lugar excepcional. E é muito fácil para você chegar. Qual que é o endereço daqui? Rojão Pessoa 157. Para mais informações, anota aí, 4227-1763, Bola 7 Snooker Bar, um lugar para você se divertir, trazendo os amigos também. É isso, Bola 7 lá em São Caetano, um bar excelente para você levar seus amigos, jogar uma sinuquinha, comer uma porção, tomar uma geladinha, está mais do que aprovado. Não deu tempo hoje de falar do Verdão, do Palmeiras, que também foi ao Maracanã e venceu o Fluminense, mas amanhã a gente fala sobre esse jogo, viu? Porque hoje, segunda-feira, é dia de Futebol Mais Debate, então você que está aí assistindo Esporte Mais, fica ligado, já já a gente volta para falar muito mais aí sobre o futebol paulista. E hoje também tem um cara que está de aniversário, hein, Roberto? Pois é, vale a pena continuar aqui com a gente no Futebol Mais Debate. muita informação, muita polêmica sobre esse clássico aí, fica ligado aqui com a gente. E aniversário do poderoso chefão, o Carlos Carreiras, que completa 42 anos, eu já vou antecipando aqui, mas no Futebol Mais Debate a gente vai dar os parabéns para ele, vai rolar muita coisa, muito debate, muita polêmica, então fica ligado, Esporte Mais volta amanhã a partir das 8 horas, até lá. Tchau! Tchau! Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Tchau!